Vamos de bate-papo? Vamos de bate-papo agora. Na semana passada, a Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Três Lagoas, a AGE, realizou a segunda edição do evento Empreendage. Sim, inclusive nós fizemos aqui uma série de entrevistas sobre o tema no programa Casa é Sua durante toda a semana, como a gente já anunciou, né? E hoje, nada mais justo do que nós conhecermos os vencedores, aliás, as vencedoras. Porque quem veio representando toda a equipe são duas garotas, a Camila e a Nicole, que já estão aqui com a gente. Bom dia, meninas. Bom dia. Conta pra gente o que foi o projeto que vocês criaram. Então, nós somos uma empresa que a gente visa por reaproveitar materiais como paletes, carretéis, caixões, que muitas das vezes as empresas acabam descartando e trazendo mal para o meio ambiente. Então, a gente pega, reutiliza e transformamos em imóveis de decoração pra casa. Nossa, com a pegada sustentável, então. Sim, bacana. E aí, como é que foi o processo de criação do início, lá, os primeiros dias, até virar realmente uma empresa? Então, a gente começou pelo WhatsApp, né? Por causa da situação, da quarentena. E aí, a gente discutia se a gente gostava da ideia ou não. A gente começou com um nome pra loja, mas a gente descobriu que, infelizmente, já tinha uma loja com esse nome. Aí, decidimos que a gente ia usar o New Palette, porque também combinava com a vibe da nossa loja. E aí, todo mundo pegava uma ideia na internet que a gente gostava, mandava no grupo. Aí, todo mundo concordava. Sim ou não? Sim ou não? Bem democrático. Sim, bem. Muito legal. Deixa eu ser chato. Eu sei que isso não é uma pergunta que se faça pras mulheres, mas qual a idade de vocês? Eu tenho 16 anos. Eu tenho 14. Olha só, já empreendendo. Nossa, duas meninas. Já empreendendo com uma ideia muito legal como essa, que é uma de sustentação, né? Sim. Do meio ambiente e tudo mais. Reaproveitando o material. E fazendo dinheiro com o que supostamente seria lixo. É verdade. Demais, né? Teve alguma parte que vocês tiveram uma dificuldade muito grande nesse processo aí? Tirar do papel. Tirar do papel? Sim. Foi mais fácil a gente colocar no papel do que tirar, porque pra produzir... Ideia todo mundo tem. Sim. Porque pra produzir, como foi a primeira vez que a gente produziu, só pra levar pro empreendagem, foi muito complicado, porque a gente não sabia exatamente o que fazer. Aí a gente tentou pregar com prego, não deu certo. Aí a gente foi pro parafuso. Com o parafuso deu certo. A gente chegou atrasado, inclusive, no curso, porque a gente tava fazendo a mesinha que a gente queria levar pra mostrar pra eles. Ou seja, vocês colocaram a mão na massa em tudo, né? Sim. Ah, que legal! A gente foi atrás, pintou, pregou tudo. A gente passou a tarde inteira planejando uma mesa. Vocês fizeram uma mesa de centro, de sala? Sim. Se fosse vender, qual o valor do produto? Seria 250, se eu não estou enganada. 250 pro consumidor final. Quanto vocês gastaram pra fazer? A gente gastou 35. Olha só! Isso! É ser empreendedora mesmo! Ai, depois a gente conversa. Vamos alinhar melhor essa vez. É verdade, é verdade. E isso vai continuar agora? Sim. Sim, nós pretendemos seguir em frente com a empresa, né? A gente, com o dinheiro que a gente recebeu do prêmio do empreendedor, a gente já investiu, a gente já comprou os materiais. Agora só falta investir nos pallets mesmo, que a gente vai comprar quinta-feira. Que a gente tá esperando chegar. E vocês já têm um fornecedor em vista? Sim. E o fornecedor vende? Sim. Cinco reais cada pallet. Quanto? Nossa, bem barato. Cinco reais. Cinco reais? Sim. O que é mais caro nessa história toda? A tinta? O verniz. O verniz. Sim, o verniz é uma facada. Sim. E meninas, outra dúvida. Vocês duas e mais, quantas pessoas fazem parte do grupo? Mais duas pessoas. E os quatro estão interessados em seguir adiante? Sim. Olha que legal. Uma coisa, vocês tiveram essa ideia, tudo. dentro do processo, daquilo que vocês aprenderam, vocês já aprenderam também a colocar preço, a saber como chegar no produto final, né? Sim. Como é que foi esse processo? Então, a gente tem o Caio, que ele mexe com a finança, mas eu sei como mexe com o dinheiro, porque eu já participei de outras lojas também de artesanato e é assim, pelo menos foi a base do nosso dinheiro. A gente multiplica por seis, aquele primeiro, aquele dinheiro que a gente gastou. Se ele tem cinco, a gente multiplica por seis. Quatro, quatro dessa parte vai pra nós quatro e as duas partes que sobram vão pra investir na empresa. Ó, que legal. Olha, é assim que nasce uma sociedade. Eu aprendi mais uma agora. Eu também. Tá vendo? Muito joia. Meninas, agora com relação à idade, 14 e 16, daqui a pouco eu tô ingressando na faculdade. Vão fazer alguma carreira, por exemplo, administração de empresa, arquitetura, alguma coisa que dê braço pra essa empresa que já nasceu? Sim, eu tenho vontade de fazer arquitetura. Uhum. E a faculdade de moda, porque eu sou apaixonada em moda, mas a arquitetura é o meu primeiro foco. Legal. E daí já nasce a empresa, a partir daí. E você? O que vai ser? Ultimamente eu tô pensando em cursar psicologia. Psicologia? Sim. Entender a mente do consumidor. É. Mas também eu tenho um pezinho na arquitetura também, tô muita vontade de fazer. É, agora se descobrindo. É. Agora outra pergunta. E a arquitetura e psicologia é quase igual, né? É, primo. Tá ali, do lado. Agora outra dúvida, meninas. O empreendagem não era obrigado que os alunos ali das escolas fizessem. Aliás, vocês precisam me contar que escola que vocês são. E daí vocês não eram obrigados a fazerem. Por que que teve interesse em se inscrever? Pra gente conseguir aprender, ter mais informações, como empreender, como tirar a nossa ideia do papel, como a gente conseguir criar o nosso próprio negócio. Uhum. Eu participei na edição do ano passado e pra mim foi uma experiência incrível. E eu fui com a intenção de aprender coisas novas e eu aprendi coisas novas, porque foi diferente do ano passado e desse ano. Então eu realmente aprendi coisas novas e foi interessante exatamente como no ano passado. Legal. Nicole é veterana. É. Qual que é a escola de vocês? A gente é do Aquino. Ah, legal. Nós quatro somos o Dom Aquino. Muito, muito, joia. Ai, que legal. Que joia. Meninas, parabéns pra vocês, viu? E a gente encontra a loja de vocês nas redes sociais? Sim. Momento merchan de graça? Claro, claro. Então vamos lá. Nós temos um site. Um site? Sim, nós criamos um site que se chama New Palette. É. New Palette, New, N-E-W. Isso, Palette com dois L's e Temudo no final. .com.br. Isso. E tem Instagram? O Instagram é arroba new.palette. Legal. Da mesma forma que escreve o site. Bacana, meninas. Olha, meus parabéns. Sucesso, vida longa pra empresa, pros negócios. Verdade, verdade. Feliz. Obrigadão pela participação de vocês aqui. A gente que agradece.